Olá, tudo bem? Na oração de hoje, oração da noite para dormir em paz. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Meus queridos irmãos e irmãs, coloquem nos comentários os nomes das pessoas que vocês querem que sejam abençoadas, sabendo que quando oramos juntos, a oração torna-se muito mais poderosa. Senhor Deus e Pai, pedimos para que o Senhor nos acolha nessa oração da noite, que enxerguemos na Tua Palavra a Tua vontade, que o Espírito Santo escreva Tua lei nos nossos corações e que sejamos capazes de cumpri-la mediante Teu poder. Confiantes na Palavra do Senhor, convido cada um de vocês a sentirem os seus corações, respirem devagar e percebam o ar percorrendo em vocês, aquietando as suas mentes e trazendo boas vibrações para recebermos essa oração da noite. Com as bênçãos do nosso bom Deus, oremos Meu Deus e Pai, aqui estou humildemente a adorar-te e reconhecer-te como o meu Senhor e Criador, a quem agradeço por todos os benefícios recebidos. Senhor, agradeço-te pela vida, por cada amanhecer, com novas oportunidades e por cada anoitecer, permitindo-me o descanso. Senhor, que Tua infinita bondade se faça presente nesta morada, que afaste dela todo o mal e que, pela Tua bênção, preserve nela a segurança, a paz e o amor. Senhor, agradeço-te pelo dia de hoje e peço-te que nada me falte amanhã. Senhor, peço-te que me concedas o dom do discernimento para transformar as dificuldades enfrentadas neste dia em experiências e aprendizado. Dai-me forças para lutar e fazer com que elas deixem de ser obstáculos e se tornem vitórias e alegrias. Permita-me a tranquilidade, a paz e a harmonia, de forma que eu durma e descanse ao me deitar e amanhã levante com disposição. Senhor, peço-te por todos que passam por dificuldades, que não têm onde morar, o que comer ou onde dormir. Abençoe-os e os proteja de todo o mal. Dá-lhes forças e permita a eles encontrarem uma solução para os seus problemas. Senhor, haja sobre os nossos corações e retire de nós tudo o que não seja digno e permita o que for instrumento de Tua paz. A fé, o perdão, a harmonia, a verdade, a esperança, a alegria, o respeito, a união e o amor. Senhor, permita-nos o descanso dos justos e abençoe-nos com o Teu amor, a Tua luz e a Tua paz. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, recebemos esta oração e proclamamos para que ela reflita em nós e assim sejamos exemplos de fé e de vida. Amém. Minha querida, meu querido, escreva nos comentários as intenções desta oração. Clique no joinha para curtir e inscreva-se aqui no canal para receber nossas novas mensagens. Também te convido a clicar no vídeo que vai aparecer na tela para assistir mais uma mensagem de fé, feita com todo carinho para você. Até o próximo vídeo. Durma em paz e que Deus te abençoe.